O que é o responsável? O que é o responsável? Ele pode fazer o adiantamento. Recomendações. No final do DDS, o supervisor de trabalho vai passar uma lista. Essa lista deve ser assinada a todos os colaboradores ali presentes. Lembrando que o DDS não é uma reunião, é um diálogo. Ou seja, não se pode abrir espaço para qualquer outro assunto que venha atrapalhar o tema abordado. Se não o supervisor de trabalho, ele vai perder o controle da situação e vai perder o foco do tema. O serviço de segurança, ele deve auditar, ou seja, registrar em formulário próprio todos os DDS que foram aplicados no decorrer do ano. E no final fazer um relatório para verificar se os mesmos tevem a boa eficácia, de acordo com o tema abordado. E seguinte, lembrando aqui, enfatizando o que é muito importante, a linguagem dos supervisores de trabalho tem que ser compatível com as dos trabalhadores. Por que isso? Não se pode usar o uso de termos técnicos, de difíceis de compreensão. Por que? Vai atrapalhar a interpretação dos colaboradores em cima dessa informação. Resumindo, o DDS, ele deve ser aplicado de uma forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Obrigada. Boa noite, meu nome é Lívia. Eu vou explicar para vocês alguns temas de DDS. O DDS tem como foco dar oportunidade aos colaboradores de discutirem interesses do seu dia a dia. O primeiro tema é inspecionar o local de serviço. A gente deve educar os colaboradores que inspecionam o local de serviço antes de iniciar cada atividade desenvolvida, com o objetivo de descobrir, identificar e prevenir os riscos. Outro tema é identificar, inventariar e avaliar os riscos. Devemos agir antecipadamente com prevenção, analisando e avaliando cada risco que pode estar exposto ao trabalhador e tentar eliminá-los. O terceiro tema é os primeiros socorros. Vai ser uma orientação que a gente vai passar diante de cada fato, de acordo com a atividade desenvolvida, de como agir no caso de algum acidente, como acionar o socorro, isolar o local, afastar curiosos e fazer análise primária. O próximo é comunicação entre colaboradores. É muito importante, gente, comunicação do colaborador para o outro, principalmente nas trocas de turnos. Por exemplo, se tiver alguma irregularidade, alguma máquina, algum equipamento, o colaborador deve passar para o próximo, o que está acontecendo para poder tomar medidas prevencionistas. E o último tema é trabalho em equipe. A gente deve trabalhar, procurar sempre trabalhar em equipe, porque o trabalho em equipe gera muito bom resultado. Boa noite, gente. Meu nome é Tânia. Eu vou dar continuidade ao exemplo de alguns temas de DDS. O primeiro tema, o próximo tema, é autoconfiança. O que é autoconfiança, gente? A autoconfiança é aquela coisa da autoestima, de você estar fazendo aquilo sempre daquele jeito e depois não ter como mudá-lo, sendo que essa mudança é em prol do próprio colaborador. Como, por exemplo, tem um colaborador ali que o supervisor está tendo um capacete e ele simplesmente está indagando. Capacete para quê? Nunca aconteceu nada comigo? Então, isso daí é um excesso de confiança, sendo que ele só está fazendo essa orientação no caso da prevenção. Adornos é o próximo tema. Adornos, o que são adornos, gente? São os enfeites, adornos, são anéis, no caso, esse anel é um adorno. Esse anel pode colaborar para que aconteça um acidente. Por quê? Vamos, um exemplo, tipo, eu estou usando esse anel e calçando uma luva. Pode o que acontecer? Rasgar essa luva e ela contaminar, no caso de uma exposição de resíduos infectantes. Outro exemplo também, que pode ser, sobre o quê? É o excesso de confiança também de estar o quê? Recapando a agulha. Por quê? Às vezes você tem aquela mania de antigamente, que está sempre recapando a agulha. E outros treinamentos falam que não devemos recapar a agulha. Temos que ter uma técnica para isso, porque pode ocorrer um acidente biológico e causando uma série de processos para poder estar evitando a contaminação. O próximo tema, atos e condições inseguras. O que são atos e condições inseguras? Atos inseguros são aqueles relacionados à falha humana, falha nossa, nossa falha, no caso. E condições inseguras são o quê? As condições do ambiente. Um exemplo mais fácil para vocês entenderem, vamos supor, se o nosso local de serviço, de atividade, se nós temos um EPI para ser usado e você, como colaborador, não utilizar o EPI, isso daí é uma falha que você vai estar cometendo. Você não está usando o EPI porque você não quer. Então, pode estar acontecendo um acidente diante desse fato. A condição insegura é o seguinte, se você tem o EPI, você está lá com o EPI, você tem o EPI, mas...